Só que ele é o ego, o ser humano. Quando o ego domina, irmãos, é um problema para nossas vidas. Agora Saúl, ele começa a amar a cadeira que ele sentava. Ele começa a amar a posição que ele foi colocado. Você vai ouvir aqui hoje. A desobediência, ela gera consequência. Às vezes você está subpraticando uma desobediência em alguma coisa. E até não fazer a obra de Deus, é desobediência, meus irmãos. Rapunzel e irmãs, eu espero ser melhor. Não é assim que Deus falou. Vem como você está mesmo, do jeito que você está. É a obra que vai te aperfeiçoar, mas não deixa de fazer o serviço de Deus. Se os pontos não manifestar, como o céu vai ser revelado na terra?